Sábio Ecei, 2020, pediu pra participar do vídeo. Aí, o homem aí, entrou aí. E aí, meu irmão, fala, fala, patrão. E aí? Você tá mandando hoje, prazerzão tá lhe conhecendo, viu? Prazer, prazer. É, eu tô aqui vendo os vídeos seus aí, eu tô aqui nos Estados Unidos, né? Tô ligado. Tô ligado como é que é. Passei também uma temporada aí nos Estados Unidos, aí, depois que as coisas clareou, comecei a ver os outros países, ver amplo. Eu acho que é a mesma ideia que você tá também, quando eu tava aí nos Estados Unidos. É. Aí, saí dos Estados Unidos pra Portugal, Portugal, Austrália, Austrália, fim de ir na Nova Zelândia. Tá entendendo? Meu plano era ter saído do Brasil pro Portugal. Mas, pessoal, sempre no Brasil, tem aquele receio, principalmente quem vem pra cá, pros Estados Unidos, ah, que não consegue um visto, o que isso aqui, botava isso na cabeça do povo. Não, o importante é que você tem que sair pra poder começar em algum lugar. Em algum lugar. E quando você sai do Brasil, você sai quebrado. Então, você não pode ir pra um país que você realmente deseja ir, pensando que as coisas já vão acontecer da noite pro dia, é um milagre. Você tem que começar em algum lugar. Muita gente que quer ir pros Estados Unidos tem visto negado. O que que eu digo? Vai pra Portugal. Pois é. Vai pra Naozelândia. Vai pra Austrália. Vai pra Inglaterra. Você tem que começar primeiro. Até com o tempo você chegar no que você tem foco, entendeu? Na época, eu não tinha dinheiro pra vir pra cá, pros Estados Unidos. Aí o povo falava, ah, você não consegue um visto. Tem que ir pelo México, não sei o quê. E ficava na minha cabeça, na minha cabeça. Aí eu peguei e fui lá, fiquei tudo caladinho. Vendi um carro. Na época que eu tinha um carro de andar, eu vendi um carro de andar. Consegui o meu visto pra vir pra cá. Aí fiquei caladinho, fui lá, vendi os móveis na minha casa, tudo. Fiquei comprar passagem, peguei mil dólares, coloquei no bolso mil dólares e vim pra cá. Nove anos atrás. É o que minha mãe sempre diz. Você quer fazer alguma coisa, não fale nada pra ninguém. Não fale nada em grupo, não compartilhe seu plano. Matos, parei de ter ouvido, Matos, tem cachorro. Às vezes a pessoa não tá certo, não é por conta que você quer ou não quer. Às vezes pode ser seu coração. Às vezes pode ser porque você falou pra alguém. Então, se você quer fazer alguma coisa, não fale pra ninguém, não. Se você sabe que é bom, vá lá e faça você. Deixa eu falar depois que você conseguir. É igual eu. Aí agora, Ké, tô aqui nove anos. Eu sou casado, já tenho, vou fazer dezenove anos de casado agora, apesar de ser novo. Eu casei muito novo, eu casei com dezenove anos. Eu tenho, vou fazer dezenove anos de casado. E pra mim conseguir um visto aqui, pra mim hoje com a minha família, é meio complicado. Estados Unidos é o seguinte, cara, você quer vir pros Estados Unidos? Você tem duas formas de ficar legal aqui. Não existe, não existe outra forma. Não existe falar de forma mágica. Ou você é rico, reaplica com um visto que é muito caro, ou segundo, você casa. Não tem conversa. Acabou. É qualquer país. Casou, legalizou. Agora, não. Eu tenho mulher, sou casado, tenho filho. O que resta pra você é Portugal e sofrer lá durante sete anos pra conseguir teu passaporte. E sofrer, que eu digo, não é sofrer porque o país é ruim, não. É sofrer porque não rende. A gente sabe. Vamos ser sincero. Não rende. Às vezes, o que você faz nos Estados Unidos, você vai torrar todinho lá, pelo passaporte, pra não ter que voltar pro Brasil. Depois da temporada, depois você passou nos Estados Unidos. Não sei a cabeça que você tem. Ou então, tentar num país que pelo menos dá oportunidade de trabalho ali também, que fala a língua inglesa e ganha com dólar. Por exemplo, qual da família inglesa tem essa oportunidade ainda? É difícil, é. Mas pra quem quer, não é impossível. É a Nova Zelândia. Justamente. Foi isso que eu fiz. O que que eu, Ness? Pra mim, conseguir documento aqui, eu, minha esposa, tem que casar. Isso não é a forma... Exatamente. Aí deixa eu te contar. Deixa eu pegar esse gancho. Deixa eu pegar esse gancho. Aí, ó, a gente sabe que os Estados Unidos tem todas as dificuldades pra brasileiro lá. se legalizar. Toda as dificuldades. Só legaliza casando. Aí, a Nova Zelândia, a gente sabe que ela dá oportunidade do imigrante se legalizar pelo trabalho. É uma carta a mais, além de casamento. Que casamento também legaliza aqui. É uma carta a mais. Aí, porque a imigração fez alguns ajustes na lei da imigração, como os brasileiros, alguns, né? Cato pingado. Fica morrendo. Ah, que é difícil. Ah, que é isso. Porque pra um cara Nutella, um cara que não é raiz, o cara que não conquistou muita coisa na vida, pra ele é tudo dificuldade. Porque a imigração não vai fazer lei pra dizer assim, quantos aí no Brasil? A gente tá numa turma de 10, mas dá pra encher uns 4 aviões. Estados Unidos não vai ligar, ó, vou fazer uma lei aqui pra trazer os brasileiros, tô mandando uns 10 aviões, dá pra segurar aí pra mim? Não vai fazer. Aí a Nova Zelândia faz alguns ajustes na lei, a gente fica dizendo, ah, que isso tá dificultando, que isso é aquilo. E os Estados Unidos? Quando foi que ele fez uma lei pra puxar brasileiros? Cara, todo presidente que, tipo assim, eu tô aqui desde o... Eu tô aqui... Saiu... Na época que eu cheguei aqui, antes do Trump, era o Obama. O Obama. Depois veio o... É o que mais deportou. O Trump. Olha o Joe Biden. Cara, todos... Uns falam que vai dificultar, outros falam que vai melhorar, e não muda nada, cara. E não muda nada. E continua brasileiro chegando. O import... Cara, ou você... O pessoal que tá no Brasil, eles têm que entender que você não vai sair do Brasil porque um país X vai criar lei que vai te apoiar, porque não existe. Que graça. Já tem mais de 300 anos que país nenhum não faz lei pra ajudar imigrante de outros países. Ele faz lei pra se beneficiar, se auto-beneficiar. É isso que os países fazem. Agora eu te pergunto. A imigração pros Estados Unidos, pro Canadá, pra Inglaterra, pra Austrália, pra Nauzéu. Parou e vai parar? No meu ponto de vista, eu moro no fora, eu acho que o pessoal do Brasil não tem a visão de um país de primeiro mundo. O que é a visão de um país de primeiro mundo? Se você me oferece alguma coisa, eu te dou alguma coisa. Se você não me oferece, eu não tenho nada pra te oferecer. Pronto. O mundo é isso. É capitalismo, cara. O que você quer? Dinheiro. Você tem dinheiro pra investir no país? Beleza. Entra aqui que eu vou te dar seu visto. Você fica aqui dentro. que você vai trazer benefício pra mim. Exatamente. Claro, cara. Eu não tenho... Ah, um amigo conseguiu esse caminho. Muita gente, amigo meu que tá na Inglaterra, no outro lugar. Cara, eu falo pra eles, não existe isso, cara. Tira essa cabeça, você balela, conversa. E outra, brasileiro derruba o brasileiro em qualquer lugar do mundo. A gente sai do Brasil não é por causa do indiano, por causa do chinês, é por causa do brasileiro. E ainda tem brasileiro que sai do Brasil porque apanhou do tronco de outros brasileiros a vida todinha. Vai pra gringa, ainda cai na mão dos brasileiros. Aí a gente caiu o cu da bunda. Cara, eu cheguei aqui, eu fiquei sério. aclamando, ah, fulano de tal me deu pernada. Ah, que brasileiro que tá me cobrando 370 no aluguel. Tu saiu do Brasil por quê, irmão? O carro do brasileiro tá fazendo o que com ele aí? Eu cheguei aqui, eu cometi esse erro. Eu fiquei sete meses. Eu fiquei sete meses. E com seis meses, eu falei, cara, eu vou embora. Mas eu parei e pensei, falei, cara, eu saí do Brasil e eu tô vivendo no meio do brazuca aqui. Eu peguei e falei, você quer saber, eu vou sair fora. Sai fora do brazuca e vai pro gringo. serviço com o americano e expliquei minha situação pra ele. Não, pode vir trabalhar. A gente deu um jeito lá, mexeu os pauzinhos, eu fui trabalhar pra ele. Cara, foi, foi, a minha vida começou a andar. Foi aí que a minha vida começou a andar. A minha também. Eu vi os Estados Unidos como ele é. Porque o brasileiro, ele, o brasileiro fora do Brasil, eu sou brasileiro, mas, tipo assim, a gente tem que falar o que é realidade porque você tá daí e é a mesma coisa que eu tô daqui. O brasileiro, quando chega um imigrante, ele quer tratar o imigrante como se fosse um escravo. Exato. E tem muitos, muitos brasileiros que tem empresa que dizem assim, ah, se tu comprar passagem comigo, eu faço uma passagem abaixo da média. se tu comprar o meu curso, eu te prometo que é 100% e tu já vai chegar, já vai ter isso e aquilo só pra tu botar o dinheiro na mão do cara. Claro. Porque depois que tu bota o dinheiro e nada acontece, quem levou o fumo foi tu e tu não saiu nem da cadeira. Já perdeu o dinheiro. É o que eu dou pra todo o Brasil. Você pediu pra galera, pra sair do Brasil, você não precisa de visto, de estudante, de agência, de brasileiro, não. Você só precisa do seu bolso, do seu dinheiro, dentro do seu bolso. Porque quando você tá na gringa, quando você tá na gringa, quando você tá fora do Brasil, a oportunidade que aparecer lá, você tá calçado, você tá com bala na agulha. Meu irmão, tem que pagar isso e aquilo pra me adiantar? Que não seja brasileiro levando o meu dinheiro? Claro. Tá pago. Agora, quer sair do Brasil já botando o dinheiro na mão de brasileiro, meu irmão? Vai levar fumo. Cara, é tipo assim, é você, eu sei que seus vídeos, o maratona de seus vídeos, eu vejo tudo, porque eu gosto de acompanhar, tá vendo como que é um país, um outro país, e é aquilo que eu falo. Cara, em que que você é bom? Um conselho pro pessoal que tá querendo sair. Em que que você é bom? Cara, eu sou bom nisso, nisso, naquilo outro. O que que encaixa no meu perfil naquele país? Vai no YouTube. Exato. Obra, obra, não sei o que. O coisa importante que tá falando, verdade. A obra lá é assim, assim, assada. Ah, posso pôr, no meu ramo de trabalho, eu trabalho com construção aqui, eu trabalho só com banheiro, eu não faço outra coisa, eu faço, eu sou especialista em banheiro, é o que eu faço, eu não faço mais nada. Cara, se eu sou especialista nisso, eu falo inglês, eu vou, se eu for emigrar pra Nova Zelândia, nessa área, eu vou fazer uma preparação de um banheiro, chega, opa, é igual aqui nos Estados Unidos, não muda nada. Muda nada. Não muda nada. eu vou te mostrar meu banheiro aqui, vou te mostrar aqui, olha, vou te mostrar meu banheiro, pra você ver. Vou entender, vou mostrar o meu banheiro. Vou mostrar dois, vou mostrar um com banheira, tá entendendo? E um sem banheira, tá entendendo? Meu filho vê que é a mesma coisa, eu morei nos Estados Unidos, eu tenho autoridade também pra falar isso, olha, que é a porta do banheiro, pra tu ter ideia, padrão Estados Unidos, a porta, não é? Veja aí, padrão Estados Unidos. Entrou, você tem o cagador, que é o padrão, justamente, você tem aqui, você abre a porta do box aqui, chuveirão, padrão, e aqui do lado, você tem pia, e tem a banheira, padrão. Padrão. Isso é padrão. Às vezes tem banheira desse jeito, que tem um chuveiro aqui em cima, às vezes, algumas casas, outras não. Aí vou te mostrar outro tipo de banheiro aqui, outro tipo de banheiro. Liga a casa não, que tá desorganizada, mas aqui não tem nada pra esconder não. Tá aqui, aqui é o cagador, padrão, aqui tem o espelhinho, tô na frente do espelhinho aqui, aqui tem a piazinha, e tá aqui a box, a box, é a mesma coisa. Mesma coisa. Você sabe mexer com isso, pode ir embora, que aqui não fala pra quem é profissional não, irmão. Pra quem é ajudante, tem, mas tá devagar, porque tem muita ajudante. Então, se você pudesse especializar em alguma coisa, pra vir com a profissão, você tá se ajudando. Tá vendo, né? Com certeza. Não, mas eu não tenho medo de sair do Brasil, porque o país, pode ser lá pra... Pô, imigrante, quando ele lá, quem é imigrante, quem é imigrante, quem é imigrante, ele imigrante pra qualquer lugar, cara, não existe. Exatamente. Exatamente, irmão. Imigrar, é a mesma coisa, você mudar de um estado dentro do Brasil, você ir do Nordeste, lá pra um Centro-Oeste, ou alguma coisa assim. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma base. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás também. É não contar pra ninguém as coisas que você vai fazer. Fazer igual eu faço. E eu maravilhoso. É você e você. E o cara lá de cima, né? Exato. Que é o mais importante. Mas, como que eu falo, valeu por ter aceitado e a gente bater esse papo. É não, mas, cara, tá precisando falar comigo, tem qualquer dúvida, pode mandar na mensagem que a gente manda um papo reto, sem meio termo, sem arrodeio. Não, a gente fala a verdade, Imigrante Raiz, irmão. Aí que eu tenho motivação de ir pra cima pra ajudar o cara, mano. O Imigrante Raiz, porque ele já sabe como é que a banda toca e já sabe como é que é o esquema, tá indo a ver? Tá na mão, já tem uns três meses, já. Bom, aí sim, pai. E mês que vem eu tô descendo pro Brasil e aí eu sei. Aí Deus é que sabe. Aí é macho. Sábado me encontrar, pai. Eu sei. É nóis. Tamo junto. Falou, Rafael. Com Deus. Um abraço a todo mundo aí. Valeu, Fabão. Tamo junto. Deus abençoe, pra ficar mal batimão. Tá aí, rapaziada. Mais um aí. Tá nos Estados Unidos aí pra cá. Mais um, né? O primeiro não. Tem vários. Estados Unidos aqui vão perder as contas. contato de muitos aqui que veio de Estados Unidos. Cara agarrado, derretedor. O cara bota pra descer mesmo, entendeu? Temos que dar um jeito e não desanimar. É isso aí, meu irmão. Tem que fazer acontecer a oportunidade, que essa oportunidade que tem aqui não tem no Brasil. Então, se tem a oportunidade aqui, faz acontecer. Beleza? coloca casaco, Rafael. Não. Não tá calor, não. Não, eu tô de boa, mano. Tô de boa. Eu tô em casa. Eu liguei, liguei aqui. Porque aqui em casa, toda casa, tem sistema de saída de ar que é conectado no aquecedor, no ar-condicionar, né? Aí eu botei ali temperatura ambiente Brasil que nem de casa tá lindo. Tá entendendo? Tinha celular de foto tinha que ter casaco. Sai do BR, vem pra Tauranga. Quanto de novo, Rafael. É nóis. Ah, quando eu vou pra Tauranga. Cara, vou em breve, vou em breve. Eu tô só organizando umas coisas, tô comprando uma maior pra mim. Dá uma ajeitada nela pra motorhome. Mas, né, é rápido. Papo de duas semanas, três semanas, eu já desenrolo. Aí eu pulei pra Tauranga pra gente se conhecer, bater um papo, daí a gente fazer um vídeo. Walsh, Rafael, trabalho com teto solar. Aí tem trabalho nessa área? Tem. Tem sim. Inclusive, aqui atrás da minha casa, tem umas três casas que tem teto solar em cima. Entendeu? Então, tem. Tem. Eu não sei se tá muita demanda, porque eu não vejo todas as casas com teto solar. Não sei se tem essa demanda, mas tem sim trabalho. Tá entendendo? Porque eu vejo as placas de solar, as placas solar nas casas. Oitão, o serviço mais procurado, que é Bapeda. Oitão, o serviço mais procurado, é o que aparece. O serviço mais procurado, é o faz o que tem. Fora onde está, você pode dirigir normal. Só vai pedir bafômetro. Tem que ter a carteira no Brasil. Lembrando, rapaziada, vier do Brasil, não precisa fazer pide, essa enganação, esse lero-lero de pide, não. Tua carteira do dia a dia, de habilitação do Brasil, é só tu pegar e botar no bolso. Pode vir pra Nauzalândia. Meu filho chegar aqui, meu filho já pode pegar um carro e dirigir de cara. Tá, não é? Ou então, você pode fazer a tradução juramentada, que é 40 dólares, mais barato que a pide no Brasil. Entendeu? Mas, normalmente, de 100% dos imigrantes que vêm, 98% precisam fazer tradução juramentada nenhuma. Só com a carteira de motorista do Brasil. Beleza? Então, é nóis, rapaziada. É tudo. A vizinha show aí, dá pra fortalecer muita gente. Conhecimento aí, vasto demais. Entendeu? É nóis, tamo junto. Espero um dia, vocês que estão do outro lado aí, a gente se ver pessoalmente, gravar um vídeo, trazer mais realidade da Nauzalândia. Agora, eu tô dando uma ajustada mais. Como eu falei, eu tô um pouco ausente das redes sociais. Não tenho habilitação. Consigo dirigir aí na Nauzalândia, aí não tem milagre, não. É a mesma coisa o cara dizer. Eu tô sem armão. Tem como eu trabalhar na construção? É difícil. Sem os braços, você trabalha na construção. É difícil. Então, você tem que procurar alguma coisa aí que dê pra você se locomover que os braços você não tem. É óbvio que não dá. Então, você tem que trazer qualquer tipo de habilitação. Seja pra usura, qualquer tipo aí. É nóis, tamo junto, viu, rapaziada. Espero ter ajudado todo mundo aí. Depois, eu vou fazer mais lives aí. Vou trazer mais conteúdo no canal. Como eu falei, eu tô agarrado. Problema familiar lá do Brasil com relação aos meus filhos. Mas eu tô certeza que em breve, porque assim, eu tenho tempo pra gravar, tenho, mas a cabeça não tá boa pra gravar, tá entendendo, rapaziada. Eu quero gravar descontraído, alegro, aquela energia, tá entendendo? Então, assim, como eu tô com esses problemas com relação à família, a cabeça não tá boa. A cabeça é direto focada no problema. Então, eu tenho que resolver esse negócio, essa situação, pra não tá com a cabeça livre, tranquilão, pra eu poder trazer aqueles vídeos realidade e resenha. Beleza que eu sempre trago. Então, é nós que estamos juntos. Vejo vocês no próximo capítulo aí. Deus abençoe vocês. Rapaziada, saiba do Brasil. Não tem outra opção. É usar as a dura. E outra, quando sair do Brasil, qualquer horário, mano, porque se você for esperar pra sair do Brasil, quando a papinha estiver na boca, quando a facilidade estiver ali, você não vai sair nunca. Não vai morrer fazendo ela. Então, é nós que estamos juntos pra ficar malabate. E é nós. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.